Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A noite passará, tudo se cumprirá, te louvarei mais outra vez. Jesus, teu amor por mim é suficiente, te louvarei mais outra vez. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Já vi mover, mover montanhas, eu creio que, meu Deus fará outra vez. Já vi mover, mover montanhas, eu creio que, meu Deus fará outra vez. Caminho abriu, novo impossível, eu creio que, meu Deus fará outra vez. Fará outra vez.